Viver as... Regalado um sermone, velho, de novo. Regalado um sermone pra te moderar. Regalado dele, te acolhe. Te acolhe, pode te acolhe, pode te acolhe, pode. Ele não vai me avisar, pode te acolhe. É muita emoção. Vai te acolhe aí, ele fala assim, fala assim pra ele, aonde tinha morte, aonde tinha morte, aonde tinha morte, a vida já chegou lá. Agora aqui, pessoal, em direção a sua casa. Em direção a sua casa. Aí eu peguei a mão, eu peço de olho aqui, canto aqui pro céu que ele sabe. E estende a mão pra sua casa, porque aonde tinha morte, a vida já chegou lá agora. Na área da sua vida que tinha morte, a vida já chegou lá agora. Aonde pega tudo parado, a vida já chegou lá agora. Porque a partir de eles nessa noite, receba isso aí de mão dada com a vida. Receba isso aí de mão dada com Jesus. E aonde tinha morte, a vida vai habitar. Irmão, Jesus é a própria vida. Ele pega a máquina e consola e dizem, agora, o seu irmão dorme, mas vou despertar do som. Então, sim, eu quero a morte pra elas, pra eles terem apenas um som. Então, não se desespera, não se desespera, não se desespera, não se desespera, não arranca os cabelos. Ah, não sai de um dano na rua agora. Ah, não tem, ok? Que pra você é uma morte, pra Jesus é apenas um sonho. Que a vida já chegou lá agora. De pé, por favor, não se desespera.